Música Comentadores do Latinig Secret criticam estratégia da jovem da mealhada. Dentro da casa, Joana é atacada pelos colegas. Joana Fernandes está no olho do furacão esta semana. A jovem da mealhada foi criticada pelos comentadores do Latinig Secret, que questionaram as intenções relativamente à aproximação a Nuno e também a João. Abre aspas, eu gosto da Joana, é uma, s, e, d, u, t, o, r, a, fecha aspas, começa por dizer Helena Isabel, continuando, abre aspas, se fosse cá fora, ela já se tinha envolvido com a, b, c, ou, b, fecha aspas, Continuou a vencedora da casa do segredo 6. Abre aspas, ela é uma pistoleira, dispara em todos os, s, e, n, t, i, d, o, s, fecha aspas, disse a humorista Ana Rebentinha. Abre aspas, ela quer, a, t, e, n, c, cedilha, a, com trema, o, fecha aspas, corroborou Helena Isabel. Abre aspas, ela sabe mais a dormir do que nós, a, c, o, r, d, a, d, o, s, fecha aspas, disse também sim a Jardim. Abre aspas, ela começou a jogar com o Nuno, depois não lhe interessou e passa para o João. Conta a mesma história aos dois. Eles, como homens, juntaram-se e ela é que fica mal, v, i, s, t, a, fecha aspas, acrescentou ainda a Socialite. Também dentro da casa, os concorrentes consideram que Joana está a usar a aproximação a Nuno e a João de forma estratégica. Após as nomeações, Tiago trouxe o assunto à baila. Abre aspas, desde que eu disse que ela estava a fazer casal por jogo, ela está sempre a tirar-me isso a cara, fecha aspas. Visivelmente incomodada. Joana decidiu colocar os pontos nos, e... Abre aspas, pouco me importa o que é que vocês pensam, se eu preciso de um casal para ir longe ou não. Eu tenho meu papel. Eu não me consigo conter, enquanto Joana, ser humano, em dizer e em brincar, portanto Tiago, R-E-L-A-X-A, fecha aspas.